Fala galera, novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Goku vire Super Saiyajin Blue? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, segundo vídeo que eu trago vocês em Legendary Mini Wars depois da atualização, porque eu consegui liberar todos os personagens e quero mostrar pra vocês todos que tem aqui. Como se vai adivinar, eu tô com 32 mil, né? Eu tinha liberado até aqui, ó. Acho que até os feitos, na verdade não, até bem antes, mano. Eu tinha pegado o céu e o céu perfeito. O resto de baixo eu não tinha liberado, mas eu consegui fazer aquele leve bugzinho pra liberar todos os outros, né? Os novos aqui, pelo que eu tô vendo, ó, tem os Goku, Vegeta e... E Goku Blue, né? Eu acho que já tinha na outra. Tem o Brawler agora, o Dragon Ball Z. Tem o Trunks, Trunks Super Saiyajin. Aí o Black Rose, né? Os Amazo. E o último aqui que eu vou liberar, que é o Vegeta, né? Agora acabou todo. Eu vou começar pelo Brawler. Esse, o Goku Blue e o Vegeta Blue, acho que já tinha, mano. Eu não lembro, mano. Eu acho que foi os três semanas que eu durou esse jogo. Não sabia que ia ter atualização. Mas vamos lá, vamos pegar ele contra um God. Um Brawler. Deixando o Hard. Vamos ver como que é os ataques dele aqui, os especiais e tudo basta. Vamos lá. Eu pensei que ia ser o Brawler do filme, mano. Isso vai ser da hora. É quase a mesma skin também. Vai ter 2.100 de vida. O especialzinho dele. Clássico. Acabou errando ainda. Essa hora do Goku é muito da hora, mano. Não vai dar pra jogar especial nele. Ah, melhor ter a maior sequência agora. Calma aí, Goku. É brincadeira, pô. Ah, é bom que ele errou mesmo. Passou tirinho na minha cabeça aqui. Aqui. Toma no peito. Isso aqui. Opa. Nossa, eu tenho mania de ruxar pra cima quando eu tô assim, mano. Cara, o personagem é tão grande que acabou acertando indo o ataque. Olha o jeito que ele joga a merraça, viu? Oxi. Ele levanta a mão e consegue jogar. Deixa eu ficar full power aqui. Chegar a 3.100. Fazer ele girar um pouco. Ah, não. Eu ia fazer, né? Mas ele acabou me jogando pra cima ainda. Fazer do bonecão. Obrigado. Bate na parede. Eita, mas... Mentira. Não, pera aí, mano. Ô, brincadeira, Goku God. Mano, tô sendo roubado aqui. Calma aí. Abre a guarda. Vai tomar uma na cara. Vai tomar uma. Tô jogando 3. Ah, não. Se ele defendeu 3, eu mereço morrer, mano. Não é possível, não. Ele vai tentar me jogar uma sequência agora, monstro. Mas eu dei uma, então eu tô na segunda, então. Sentei as duas. Vai, trouxa. Dá pra conseguir. Só um bolinho no meio da fuça. Não vai dar tempo, mano. Não ia dar tempo de soltar todos os ataques, não. Ele vai tentar chegar a 300%. Eu tento chegar a 100% e dou na fuça dele pra finalizar. Acertar, matou. Ixi, ele conseguiu me travar. Não, calma aí, parceiro. É, você acha que você ia me acertar sim, né? Consegui vencer ainda na SWAT ainda, mas... Consegui vencer. Esse é o Broly, galera, Dragon Ball Z. Vamos aqui. O Trunks eu acho que é mais normalzinho, né? Dos dois. Vamos pra um Black Rosé já. Contra um Vegeta Goku Blue. Sobrou 19 mil pra mim, linda. Vamos ver como que é o Black Rosé. Ó, foicinha no meio da fuça, cara. Cara, esse aqui é muito da hora, mano. Essa foicinha é menor que a das outras. E ela segue uma retona. Ela pega o cara numa retona aqui. Ah, eu esqueci que o Blue tem essa... Essa... Sacanagem de teleportar pra perto do cara. Acho que é direto. Eu jogo o ataque em cima da minha foice, mano. Toma um corte profundo aqui. O que você vai seguir aqui? Hum... Calma aí. Calma agora. Isso é legal que você consegue mandar longe ainda. Ah, meu parceiro. Você achou que eu consegui me acertar? Nossa, no último dano que eu ia mandar o cara longe, acabou o partido. Ah, se me enganou. Eu jurei que ia conseguir pra trás e acertar ele ainda. Ó, um corte profundo. Um mais um corte profundo. Cara, ele abriu a guarda e fechou a guarda no mesmo segundo pra conseguir acertar ele. Hum, tentei ruxar. Deu errado. Opa. Tá me jogando? Então toma. Ah, mano. Mentira. Eu pensei que com a minha foicinha eu ia conseguir atravessar esse cara pra me errar. Eu ia pelo menos bater no final dele pra conseguir finalizar o cara. Ah, não. Tô muito azarado. É bom que ele jogou o cara me errar. Mentira, eu tô dando assim. Cara, o negócio atravessou e ele não conseguiu defender ainda. Agora vem, então. Vai. Eu jogo isso aqui. Já joga uma foicinha já. Faz o combinho já. Nossa, a foicinha ele conseguiu defender ainda. Opa. Ah, mas mentira. Eu tava com... Eu tô com 44. Como que ele não conseguiu me dar a última sequência? Era só acertar a última sequência ali e já era. Ah, eu fui pra cima dele e mosquei. Perdi pra tomar sequência. Toma uma, vai. Mais uma. Ele defendeu, mano. Ah, não. Morri. Ah, mano. Ah, foi legal o jogo esse aqui. Ele defendeu, mano. O Blue defendeu muito o cortezinho. Não deu pra finalizar, não. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, Zamasu. Vamos fazer o Zamasu agora. E o próximo eu faço o Vegeta Blue pra ver como que é. A função dos caras é legal. Animação, pelo menos. Vamos lá. Ele tem 2.200, mano. De que? Ó, já não deixou nem que soltava o poder, já. Cara, ele me deu uma sequência safada, mano. E o meu especial. Especial do dedinho. Tirar dano pra caramba, mano. Não consigo ficar full ainda. Tô no meio da cara. Quando tá vindo pra cima, assim, é difícil eu conseguir acertar, mano. Aí, eu não consegui nem varar o ataque dele. Oxi. Nossa, ele deu um giratório ali. Cara, agora é o que eu vi. Eu tenho 2.300 de vida com full power. E eu tô perdendo pra um cara de 2.200 ainda. O Blue é muito OPzinho. Ah, esqueci esse pequeno detalhe. Eu tava lá pra cima. Não dá, ele trepou pro meu lado e me acertou. E não deixa acertar ainda. Lá vem ele e vai acertar a sequência. É, eu ganho do God, mas do Blue tá meio complicado conseguir ganhar dele. Já perdi minha vida inteira, já. Vem, vai. Vem, 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 vem. Ah, ele não deixa. Toma um dedinho. Eu não vou ganhar, mano. Tem que dar muito dano nele pra ganhar. Toma aí 3, então, vai. Acertou o mundo, toma 3. É, joguei... Joguei 3 e acertei 1, mano. Joguei todos os ataques possíveis ali e acertei 1. Vamos ver. Ah, aquilo não acerta, mano. Tá na posição muito desvantajosa ali. Toma mais um, vai. Errou ainda. É, eu não ganhei do Blue não, galera. Já achei meu Names aqui. É o Goku Blue. Deixa ele até finalizar logo. Vai, finaliza logo. Vou trocar de personagem. Não ganhei desse Blue não. Vamos lá, vamos ver o último agora. Vegeta contra... Vegeta. O Blue é o pezinho, mano. Pra enfrentar ele, cê louco. Ó, duas fusão ainda. Sua Mita é uma animação de... Já pegando, já. Vamos lá. O cara já tentou, já vim pra reta, já. A gente já se ferrou, já. Tô na cara. Oxe. Acertei o cara e o cara deitou, mano. Esse Vegeta aqui é bom, galera? Esse eu gostei, mano. Ele bate muito ligeirão. Fica full power aqui. Nossa, deu um cortezinho nas minhas costas. Agora ainda bugou. Acertei ele com o ataque, só que ele tava parado do meu lado. Poxa, deu um porradão pra cima ali. O personagem passou reto. Mas conseguiu esquivar ainda. Toma ele. Toma a Fuse. Nossa, ele vai virar Sayajin e vai virar Blue, mano. Só de virar Sayajin já foi pra dois mil já a vida dele. Tem que conseguir finalizar antes de fazer isso. Ah, não deu tempo. Caramba, tá apertando muito de porrada aqui, mas não deu pra fazer teste de aqui pra finalizar. Finalizei. Pelo ciclo ou não, consegui finalizar de longe assim. Mas isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Essa foi a atualização. Todos os personagens que foram adicionados. Curtiu, deixa o like, o like, o like, o like e o like. E se você for lá, até o próximo vídeo. Olha, galera. E se você for lá, até o próximo vídeo.